Olá estudantes do primeiro série do Ensino Médio! Nesse vídeo vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino. Ele é formado por órgãos internos e internos. Seus principais órgãos internos é ovário, são dois tubas uterinas, ou útero, vagina e o externo, a vulva. Olha lá os ovários. São um de cada lado, eles medem de 3 a 4 centímetros e ele tem duas funções super importantes. A primeira função é o armazenamento e amadurecimento das células sexuais, os ovócitos secundários e também a produção dos hormônios estrógeno e progesterona. Vocês sabem o que é ovulação? Ovulação é um processo que a cada ciclo menstrual, ele vai ocorrer. E ele consiste no que? No ovário, amadurece o ovócito secundário e ele é liberado na tuba uterina. Essa imagem é uma imagem de uma cirurgia, onde o médico percebeu que a paciente estava ovulando e ele tirou as fotos. Interessante, né? As tubas uterinas, então, são dois, né? Essa tuba uterina direita tem a tuba uterina esquerda. Ela é formada pela parte proximal, próxima ao útero e distal, distante do útero. Formado por essa ampola e fímbrias. As fímbrias não encostam no ovário, eles ficam bem perto e eles fazem esse movimento para capturar o ovócito secundário no momento da ovulação. O útero, o útero tem um formato semelhante a uma pera, né? Então, é uma bolsa muscular que tem uma alta elasticidade, ele cresce, né? Quando o feto está aqui dentro, ele cresce. Então, ele tem a função de acomodar o feto. Nós temos aqui dentro o endométrio, que é onde o feto vai se fazer o processo de inidação e também é essa parte aqui que cresce, né? Enche de vasos sanguíneos e substâncias para nutrir o embriãozinho. Olha, no processo, quando não ocorre a fecundação, ocorre a descamação do endométrio e ocorre a menstruação. Olha, o óvulo veio, não foi fecundado, toda essa parede descama, a menstruação, originando a menstruação. Olha, ovulação e a menstruação. A vagina, diferente do que muita gente fala que é essa parte externa, a vagina é essa parte interna. Ela é o canal de comunicação do meio exterior com o útero. Qual é a função da vagina? A vagina, ela é responsável por descer a menstruação, desce também o feto e é o canal que vai receber o pênis durante a relação sexual. A vagina tem uma microbiota que deixa isso mais ácido, né? Esse meio mais ácido para evitar a proliferação de outros fungos ou bactérias. Então, são uma microbiota do bem. Aí, a parte externa é chamada de vulva ou pudendo, né? É a parte externa dos órgãos genitais femininos. O que que ele é formado? Grandes lábios, os pequenos lábios, que é essa região mais rosada, o monte de Vênus e encostando quando eles se encostam, que os pequenos lábios se encostam, formam o clitóris, que é o órgão que é mais enervado, onde a mulher vai sentir prazer durante a relação sexual. E tem dois orifícios. Da uretra, onde sai o xixi, e da vagina, onde ocorre a entrada do pênis, a saída da menstruação e a saída do bebê. Separando a vagina, né? A vulva do ânus, nós temos uma região chamada de períneo. Nesse vídeo, nós falamos sobre o sistema reprodutor feminino. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Música Música